E aí, meninos, vocês a ouviam? Sabes aquela família de campanhos esquisita que vive ao fundo da rua? Os que armam imensos problemas, como daquela vez que... Acharam o urso no esgoto! Te ganharam numa corrida de moda! Atiraram uma melancia gigante do quinquagésimo andar indireto! Apagaram o meu cérebro no reino digital! Sabe, os nossos vizinhos! Advinha lá! Os prins vão viver para o meu cabra outra vez! Hum... Ainda nem acredito! Vocês vão-se mesmo embora, hein? Sim! É de loucos, não é, Glória? O plano era ficar com a mãe até conseguirmos melhorar a nossa vida! E depois de viver na cidade grande há algum tempo, conseguimos finalmente! Quando vi a nossa velha quinta à venda, percebi logo! Estava na hora de voltarmos! Parece que foi ontem que o Cricket me atorizava diariamente! E eu detestava toda a vossa família! Oh! Eu vou sentir a vossa falta! Também vamos sentir a tua falta, Glória! Tornaste-te uma terceira filha para mim! E por falar em filhos, onde está o Cricket? Já chegámos, já? Oh, a bola achei cedo demais! Filho, devias estar a ajudar a fazer as malas! Mas, pai, eu fiz as malas! A mim e ao Rémi! Olá, Sr. Green! Eu já estou prontinho! Prontinho? Para quê? Os meus pais disseram que podia ficar convosco uns tempos no campo! Como se estivessem em Erasmus, sabe? O Cricket disse que não havia problema! Oh, a sério? O que disse? Eu não te falei disso! Eu tenho a certeza de que te falei! O Cricket não me disse nada! Mas há muito espaço na nossa quinta! Seria um gosto ter-te connosco, Rémi! Maravilha! É verdade! Mas se o Vasquez não tomar conta de ti, qual é a sua função? Vai usar o tempo livre para pôr os hobbies em dia! Oh! Volte, menino Rémi! Volte! Ainda bem! Ei, mãe! Podes dar-nos uma mãozinha! Estamos com pressa! Sim, sim! Estou a ir! Ah, óculos novos? Não! Eu uso sempre estes! Obrigada por repararem! Porquê que estás a fungar? Porquê que me estás a chatear? Não tens de seguir viagem! Bolas! Vovózinha! Estás a fungar porque estás triste! Está tudo bem! Nós visitamos Tafó! Oh, eu sei! Eu estou bem! São estes canais lacrimais a traírem a minha vontade! Sabem que até ia convosco, mas o meu dever é ficar aqui na minha casa! Além disso, tenho de garantir que esta não afunda o meu investimento no café! Ei! A mamãe está pronta para o campo, pessoal! Mamã! Olá, Nancy! Sabes que a nossa casa da quinta tem quartos! Não precisas de levar a caravana contigo! Eu agradeço, Bill! Mas eu gosto das coisas como estão com cada um a viver na sua casa! Por mim, tudo bem! Está na hora de arrancarmos! Estão prontos para se despedirem? Acho que sim! Só tenho de olhar mais uma vez! Uau! Criamos muitas recordações nesta casa! É verdade, mano! É tão verdade! Adeus, casa da avó! Adeus, cidade grande! Adeus, Telet! Vamos sentir a tua falta! Também vou sentir a tua falta, mano! Oh! Ei! Espero ser a próxima, se quiserem sair daqui inteiros! É bom que me liguem! J ontem ao ar, irmãos! Continua a divertir-te com os Green na Cidade Grande. No Disney Channel.